Abre e fecha! As academias de todo o Brasil Vamos fazer agora a coreografia do Abre e Fecha Tá bom? Fica comigo! Abre e fecha! 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 Sucesso! Vamos fazer mais uma vez! Vamos fazer mais uma vez geral! Abre e fecha! 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 Olha só! Olha a loura fazendo turu-tutu ali rapaz! Quebra! Abre e fecha! Abre e fecha! É a música gostosa! Abre e fecha! É o Max! É o Max! Abre e fecha! Abre e fecha! Faça um heimbaço! Abre e fecha! Vou te dar mais uma chance! Mulher! Faça um abre e fecha! Na ponta do pé! Vou te dar mais uma chance! Mulher! Faça um abre e fecha! Chama a amiga! Chama a amiga! DJ Bateia! Veja! O que dá mais uma chance Mulher, faço um abre e fecha Vou ficar mais uma chance Faço um abre e fecha Abre e fecha Todo mundo vai Quero ver, quero ver, quero ver Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha E abre e fecha Abre e fecha Fecha, abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha Oh, Mário! Certeza, moral! Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha